Música A gestão orçamentária do Centro de Educação da UFSM foi considerada como exemplar pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério do Planejamento, em função do seu portal de transparência. A ferramenta foi idealizada pela direção, em conjunto com o Núcleo de Controle e Orçamento do Centro. Através do portal, qualquer pessoa pode conferir como a verba do Centro de Educação está sendo administrada. Basta acessar ufsm.br.ce para encontrar toda a relação orçamentária do Centro. A forma como o recurso é distribuído e todas as despesas são detalhadas e expostas no site de forma simples e acessível. Essa iniciativa permite que todos os setores da unidade tenham melhores condições de planejar os seus recursos. Os nossos gestores hoje, eles sabem já planejar no início do ano, até o final, aonde eles vão gastar. Se eles vão priorizar a diária, se eles vão priorizar a passagem, o que eles vão comprar de material permanente. A ferramenta foi selecionada para compor o painel de boas práticas, no quarto encontro da Rede de Serviços de Informação ao Cidadão, a Rede SIC. Então, isso que eu fico muito feliz, porque é o empreendedorismo dentro do Serviço Público Federal, favorecendo que a nossa comunidade tenha tranquilidade, tenha segurança, e possa, em tempo hábil, fazer suas escolhas, fazer seus planejamentos, acompanhar, e o Centro de Educação crescer como um todo. E o Centro de Educação crescer como um todo.